E aí galera, tudo bem com vocês? Acredito que não, né? Mas vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com as últimas informações que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. A rodada do Campeonato Brasileiro até aqui não é boa, como já era de se esperar após a gente perder por 4x1 para o Santos. Os adversários que estão perto do Cruzeiro que já jogaram na tabela conseguiram pontuar, né? O Botafogo conseguiu vencer em casa, para cima do Corinthians por 1x0 com gol do Diego Souza. E aí vale ressaltar, né? O Diego Souza, velho e gordo, está conseguindo ajudar o Botafogo nessa reta final e está conseguindo ganhar jogos para o time carioca. Já dos nossos medalhões a gente não tem visto isso, né? Nem culhão para decidir nessa hora eles têm apresentado. O outro adversário próximo que jogou foi o Ceará, que estava perdendo até a última bola e conseguiu achar um empate ali com o gol. Bola desviada, o São Paulo perdeu um monte de gol. Mas o Ceará conseguiu pontuar, chegou a 37 pontos, o Botafogo chegou a 39 e o Cruzeiro ficou estacionado nos 36. O Fluminense, que tem 35, joga hoje contra o CSA. Se o Fluminense empatar ou vencer o jogo, nos ultrapassa e o Cruzeiro entrará na zona de rebaixamento. Caso o CSA vença o Fluminense, é a nossa torcida por hoje, o Cruzeiro segue fora da zona. Mas aí tem um detalhe, se porventura o CSA consegue essa vitória hoje, que nos ajudaria muito, o CSA vai a 32 pontos e passa a acreditar um pouco mais na salvação. Então certamente o nosso jogo de quinta-feira contra o CSA não vai ser fácil se o time de Alagoas conseguir essa vitória hoje. Mas convenhamos, né, que se o CSA não ganhar também o jogo de quinta-feira vai ser uma pedreira, porque o Cruzeiro faz de qualquer adversário uma grande pedreira. Porque o nosso time é muito ruim, então todo mundo passa a ser bom. E quando a gente olha pra baixo na tabela, até a Chapecoense, que era virtualmente rebaixada, passou a acreditar um pouco mais porque ganhou dois jogos, né, ganhou tanto do Havaí ontem e ganhou do Ceará na rodada anterior. Então a Chape, assim, precisaria de um milagre se a Chapecoense vencer os quatro jogos restantes. Só consegue chegar a 40 pontos, mas até eles vão dar um sanguinho nessa reta final aí pra evitar o rebaixamento e o Cruzeiro tá nessa morosidade que a gente vê em campo. Pra essa partida de quinta-feira contra o CSA, a diretoria do Cruzeiro anunciou promoção de ingressos, né, ingressos populares, tanto no setor amarelo quanto vermelho inferior, R$10, amarelo e vermelho superior, R$20. E aí só um detalhe, falar que o Cruzeiro tá botando ingresso a R$4, como sai o matéria lá no GloboSport.com, é uma baita de uma canalice. O ingresso, ele é R$4 pra quem já paga uma mensalidade do sócio pra ter certo desconto. O valor do ingresso é R$10, não se enganem por isso. É um valor baixo sim, é pra ver se leva uma galera sim, mas a gente não precisa distorcer a informação pra tentar transformá-la em algo mais espetacular. Esse sensacionalismo barato do GloboSport.com é uma vergonha. Agora, as provas aí de que a expectativa de público não são altas, né, é que além do clube ter feito essa promoção, não vai abrir o laranja, né, nem o laranja inferior, nem o laranja superior estão sendo comercializados até o momento, a menos que haja aí muito torcedor comprando ingresso, pode ser que abram esse setor. Pra quem nunca foi ao Mineirão ou não se localizou, o laranja é o setor que fica atrás do gol ali do lado esquerdo, né, quando o Cruzeiro não tem grande expectativa de público, eles não abrem aquele setor. A minha sensação é que parte da torcida já jogou a toalha sim, a grande maioria eu ainda acho que acredita, e eu sei que 100% dos torcedores do Cruzeiro estão doidos pra ver um sinal de reação do time. Se houver um sinal de reação do time, a torcida vai abraçar. Mas eu vejo que muita gente já meio que se resignou com o rebaixamento. Eu não vou ser cara de pau de ficar aqui cobrando ninguém que vá ao estádio, quem tiver a vontade de ir que vá. Claro que a chance do time conseguir uma vitória com o estádio cheio é muito maior do que com o estádio vazio, mas assim, sinceramente, né, eu acho que ninguém tá em condição de pedir nada pro torcedor, de exigir nada, a torcida do Cruzeiro fez o papel dela durante todo o ano, e o time, e a diretoria, e os treinadores, né, quer dizer, a gente apoiou, a gente acreditou no time do Cruzeiro, mas infelizmente não houve contrapartida. Entendo a desmotivação de muita gente, né, após principalmente o último vexame em casa contra o Ovaí, mas assim, fomos incompetentes por 34 rodadas no campeonato, faltam 4, né, ainda existe uma esperança, é o famoso enquanto tem bambu tem flecha, e eu acho, né, que não vale a pena a gente desistir do time enquanto houver uma possibilidade matemática de salvação, por mais que no aspecto moral a gente concorde que o Cruzeiro merece esse rebaixamento, porque conseguiram fazer tudo errado em todos os aspectos que poderiam. Pra recuperar uma questão que eu comentei bastante sobre a relação que o clube tem com a torcida, vocês lembram qual foi uma das primeiras medidas do Zé Zé Perrella quando veio pro Cruzeiro? Acabou com o ingresso popular, falou que não podia praticar valores tão baixos nos ingressos, isso porque o Cruzeiro tinha acabado de vencer dois jogos, e naquela época eu lembro que eu falei em vídeo que não era o momento ideal pra subir valor de ingresso, o Cruzeiro precisava dar uma distanciada da zona de rebaixamento primeiro, e essa medida foi impopular e ela não foi positiva naquele momento. E é por isso que eu insisto tanto que não basta sair apenas uns 10 Sevandijas que estão dentro de campo, mais o Sevandijas que escala o time, tem que sair os Sevandijas que tomam decisão, especialmente o Sevandijamor que chegou aí como salvador da lavoura, que não deu uma dentro até agora, os salários seguem atrasados, conversa fiada pra caramba, e ninguém respeita ele, o elenco do Cruzeiro não respeita o Sevandijas que tem fama com helicópteros. Vocês pararem pra analisar grandes crises em clubes grandes no Brasil nos últimos anos, todos eles em algum momento tiveram retornos aí de um grande dirigente histórico pra salvar a lavoura, e em todos eles deu merda, olha só. No Vasco, o Eurico Miranda voltou, meteu o papo lá que se o Vasco caísse ele ia pra Sibéria. O Vasco caiu, ele não foi pra Sibéria, até já morreu, mas enfim, foi um camarada que voltou pro Vasco e não conseguiu fazer nada. No Inter, quando foi rebaixado, em determinado momento, voltou lá o Fernando Carvalho e outros dirigentes históricos, tipo o Perrella voltou agora, rebaixado. No São Paulo lá, o momento que o São Paulo quase caiu, foi com o Juvenal Juvencio, depois teve uma crise fodida com o Carlos Miguel Aydar, que também era ex-presidente do clube. Agora o que tá acontecendo com o Cruzeiro com o Perrella? Vocês acham que isso é tudo uma coincidência, gente? Não há mais espaço pra esses velhos cartolas no futebol de hoje. Esses caras não sabem administrar um clube de futebol hoje em dia. A entrevista do Zezé Perrella após o jogo de sábado foi uma coisa deprimente, sabe? Ele falando assim que a torcida tinha que apoiar o time, pedindo pra torcida ir no campo, quer dizer, ele mesmo que falou que mesmo que o estádio estivesse vazio, ele ia praticar ingressos mais caros, né? Mudou de ideia rápido. Falando que não é pichando o muro de toca e levando faixa que alguma coisa vai acontecer. Olha, tudo bem, eu concordo. Pichar o muro da toca não vai fazer gol pra gente quinta-feira contra o CSA. Mas ficar passando a mão na cabeça de vagabundo também não vai resolver o problema. E eu acho, sinceramente, que quando o torcedor vai lá e fica xingando no estádio, pinta muro de toca, leva faixa reclamando, é uma forma do torcedor se botar um pouco esse ódio pra fora. Porque, assim, é claro que os órgãos aí de saúde não têm esse dado. Mas eu acho que o Cruzeiro matou mais gente em 2019 do que a Dengue. Aí o senhor Zezé Perrella vir falando que a torcida não deve pressionar ainda mais os jogadores nesse momento, né? Quer dizer, o torcedor vai fazer o quê? Vai elogiar? Vai lá dar um abraço nos caras e agradecer pelo grande trabalho que eles vêm fazendo? E o Zezé Perrella não teve nem criatividade, né? Porque ele meteu o papo aí de que tá dormindo à base de Lexotan. Sendo que o Thiago Neves já usou essa desculpa recentemente, né? O negócio de não tô conseguindo dormir, tô precisando de remédio pra dormir. Pô, Perrella, vamos ter criatividade aí, irmão. E é nessa hora que a gente entende, né? Os discursos lá do Dedé, que não aguenta brincar com o filho. O Thiago Neves, minha família me abandonou. Depois agora o negócio de tô jogando com dor. Olha como que o principal cartola do clube age, né? Ô, gente, tem dó de mim, eu tô precisando de remédio pra dormir. Pelo amor de Deus, os caras fazem um trabalho ruim, não quer ser cobrado, não quer pressão e ainda quer que a torcida tenha pena do Enelis. O que tá acontecendo com o Cruzeiro, gente? Outra coisa que o senhor Zezé Perrella falou é que pretende tirar o Cruzeiro de Belo Horizonte após o jogo contra o CSA na quinta-feira, né? A ideia é que já na sexta o Cruzeiro viaje pro Rio de Janeiro e faça lá a preparação pro jogo contra o Vasco, que vai ser só na segunda. Segunda-feira, tá, gente, né? Segunda divisão ainda não, vamos com calma. Mas eu acho que nada mais adequado pra um bando de sevandijas, né, pra usar o termo aí que se popularizou nas últimas semanas, do que fugir, né? Do que sair escanteado aí pra fazer a preparação em outro lugar, porque tá com medo da torcida. Não seria muito mais fácil jogar futebol e a torcida apoiar? Porque eu acho que eles ainda não entenderam por que a torcida está pressionando. Porque a gente olha pro campo e não enxerga nada, não enxerga trabalho, não enxerga vontade, não enxerga treinamento. Gente, joga bola que a torcida vai apoiar. Ganha do CSA, que eu garanto pra vocês que lá no próximo jogo contra o Vasco vai ter torcida do Cruzeiro lá. No último jogo contra o Palmeiras aqui, se a gente tiver chance de manutenção, a torcida vai estar lá. Mas eles não conseguem ter essa coisa básica de falar A torcida tá puta comigo? Não é porque eu sou eu, é porque eu não tô jogando nada. Eu acho que nem o Calil, que já deixou bem claro que gostaria de destruir o Cruzeiro, conseguiria montar um time tão ruim se ele tivesse a oportunidade de ser o gestor de futebol do Cruzeiro. Eu acho que nem ele conseguiria cagar tanto num elenco. Outra coisa que o Perrella falou sobre Abel Braga foi garantir a permanência do técnico até o final do ano. Não vai mandar o Abel embora. Vamos até aí o último jogo do Campeonato Brasileiro com ele. Seja pra gente se salvar, seja pra gente cair. Quando eu olho pra entrevista coletiva do Abel Braga, o que eu vejo é melancolia. Você olha pro Abel falando, você fala Esse camarada não tem a menor noção do que fazer pra salvar o Cruzeiro. Ele não tem de onde tirar alguma coisa, sabe? Nem aquela coisa do incentivo, né? De elogiar todo mundo. Nem isso o Abel tá conseguindo mais, porque não tem como elogiar esse elenco convivendo de perto com ele. Sábado, por exemplo, o Abel falou que pode sim mudar algumas peças pro jogo contra o CSA. Ele já pediu pra torcida ir no estádio e dar esse voto de confiança aí. Não sei se isso vai acontecer. Mas o que mais chamou atenção na entrevista coletiva foi quando ele disse não saber das queixas do Thiago Neves de que tava jogando com dor. Ele deixou bem claro que isso não chegou até ele, que não tava sabendo de nada. O Cruzeiro tem um departamento médico e uma equipe de fisiologia que, na minha opinião, faz sim um bom trabalho. A gente pode questionar alguma coisa, como aquela demora pra fazer a cirurgia no Rodriguinho, né? Que muito se falou aí durante o ano. Mas, em geral, o número de lesões caiu muito. Em 2017 era muito maior, em 2018 já caiu e esse ano caiu ainda mais o percentual. Então o trabalho dos caras é bom sim. E a fisiologia passa relatório pro treinador com os jogadores que ele pode utilizar, com atletas que tenham alguma restrição, que precisem eventualmente ser poupados, porque tem um alto risco de se machucar, tudo isso existe num clube de futebol de alto nível. E aí o Abel fala que não tava sabendo de nada de dor do Thiago Neves. Inclusive o Zé Zé Perra foi questionado e falou que também não tava sabendo de nada e que nada foi passado pro departamento médico. Então, sobre essa dor do Thiago Neves, eu pensei em três hipóteses básicas. Talvez existam outras. Pra mim, ou o Abel Braga e a comissão técnica não estão se comunicando com o departamento de fisiologia, tá havendo um problema aí que a informação de um setor não tá chegando no outro. A outra hipótese, o Thiago Neves está mentindo sobre esse negócio de estar jogando com dor. E uma terceira hipótese é que ele esteja com alguma doença psicossomática. Mas o que é isso, Emerson? Doença psicossomática? Pelo que eu li aqui, isso é um distúrbio psicológico em que faz com que a pessoa sinta dores e às vezes até manifeste sintomas de alguma doença, mesmo que não a tenha efetivamente. E eu não consigo descartar essa hipótese totalmente porque eu não sou nem psicólogo e nem médico, então eu não tenho condição de afirmar nada. Mas eu acho muito difícil um jogador de futebol ter um problema físico, crônico, como é o caso do Thiago Neves, que fala que sempre tá jogando com dores, e isso não ter uma explicação da medicina, sabe? Tipo assim, tem que ter algum trauma, tem que ter alguma lesão na região. Se não tem nada de errado com o corpo dele, aí é alguma coisa do ponto de vista psicológico que ele tem que tratar também. Mas uma coisa é fato, é inconcebível o treinador e o diretor de futebol, o gestor de futebol, como é o nome que o Zezé Perrella tá usando agora, falarem que não tinham conhecimento nenhum das dores do Thiago Neves, sendo que ele falou publicamente sobre isso, inclusive depois do Clássico. Então assim, o Thiago Neves já tinha deixado bem claro que estava jogando com dores, e se o Abel e o Perrella não sabem disso, é porque eles não quiseram se informar. A única certeza que eu tenho nesse papo do Thiago Neves e dessas dores aí, é que se é pra entrar em campo e errar tudo, não joga. Não faz sacrifício. Não joga. Você não tá jogando bem. O Cruzeiro não precisa do Thiago Neves jogando o que tá jogando. Inclusive eu acho que o Cruzeiro não precisa do Thiago Neves de jeito nenhum. Mas se você não tá bem fisicamente, abre o espaço pra outro que esteja em condições de render. Até porque o futebol de hoje, ele exige movimentação. E um camarada que entra em campo e não consegue andar porque tá sentindo dor, ele não vai conseguir render, ele não vai ajudar o clube. Eu acho assim, eu não tenho muita ilusão de que isso vai acontecer, de que o Abel vai tirar o Thiago do time. Mas independente se ele tá mentindo, se ele tá com algum problema psicológico, ou se é o departamento médico que tá errado, independente do que for, o Thiago Neves não pode continuar jogando se ele tá com dor. E tem até uma matéria lá no Hoje em Dia, lembrando, que o Thiago Neves teve problema com os três técnicos do Cruzeiro no ano, né? Quando o Mano Menezes foi embora, estreia naquele jogo contra o Santos, estreia do Rogério Senne, depois que a gente ganhou, o Thiago Neves reclamou do Mano, né? Da forma que o time jogava. Depois, enquanto o Rogério tava no comando, o Thiago foi um dos pivôs da saída do Rogério Senne, pela briga que todo mundo sabe, não precisa ficar repetindo. E agora esse mal entendido com o Abel Braga, que é amigo dele. O Thiago Neves foi um dos responsáveis, sim, pelo Abel Braga ter vindo pro clube. Sem falar nos problemas de balada, panelinha, né? Essas questões aí, o mau desempenho em campo. Então eu acho que tá na hora do senhor Thiago Neves fazer um exame de consciência. Porque quando você tá com um problema com o mundo inteiro, o problema não é o mundo inteiro. O problema é você. E independente de tá jogando com dor ou não, do que que tá acontecendo pra rolar mais esse embrólio, o Thiago Neves não é coitado e não é inocente. Então assim, ele teve as chances de se redimir, não conseguiu. Se não tá bem fisicamente, só sai do time. Eu acho que não faz nem sentido a gente continuar insistindo e continuar acreditando que esse cara vai dar a volta por cima. Ele não tem condição de fazer isso. E pra fechar o vídeo com o Cruzeiro que dá certo, vou falar um pouquinho do time feminino, que no sábado ganhou do Ipatinga por 8x0 e se classificou pra decisão do Campeonato Mineiro. Os gols foram marcados aí pela Janaína, pela Duda, a Kim, a Ingrid, teve um gol contra o do Ipatinga e a Miriam fez um hat-trick. Agora o Cruzeiro enfrentou a América na decisão, a América que tirou o Atlético. E tem tudo pra ser dureza, né? Porque pra quem não sabe, boa parte desse elenco do Cruzeiro estava no América ano passado, incluindo o treinador Hoffman Tullio, a Bárbara, né? E, enfim, a gestão do Cruzeiro. O Cruzeiro meio que catou os bons profissionais do América, trouxe pra cá, montou uma estrutura que vem sendo muito vitoriosa, né? Falta aí coroar com esse título. Mas o trabalho lá no América também é muito bem feito. Vai ser carne de pescoço pro Cruzeiro conquistar esse título, sim. Embora a gente saiba que as cabulosas chegam como favoritas, né? O Cruzeiro ganhou os 8 jogos que fez até aqui, marcou 44 gols na campanha e ainda não tomou nenhum. Bom, galera, vamos encerrar o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários pra deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que aqui abordamos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho